Fala galera, beleza? Tudo nivelado por aí? Seguinte ó, acabei o vídeo, já vou começar outro aqui porque eu estou em Chicago, galera e estar aqui pra mim fazendo esse turismo hoje é muito importante porque eu nem falei nada com vocês, mas eu comecei a faculdade de economia já vou fechar o primeiro semestre agora e a escola de economia de Chicago é uma das que eu mais gosto eu sou mais do modelo liberal, então a escola econômica de Chicago e a escola austríaca são a minha base de tudo que eu leio, que eu busco saber e o que eu quero fazer no futuro de pós e tudo mais na economia, que é um hobby que eu sempre tive, investimento, economia desde quando eu me formei piloto e agora eu criei coragem pra começar a faculdade e estou metendo o pau. E é isso rapaziada, então nosso rolê começa aqui no Skydeck é 49 dólares por pessoa pra subir lá, eu achei um absurdo de caro mais estacionamento aqui do lado não sei nem quanto vai ficar então eu achei caro achei caro tá certo né, economia, livre mercado economia de Chicago paga quem quer então é isso aí rapaziada daqui a pouco a gente sobe lá e eu vou filmar pra vocês se eu puder dar alguma dica de alguma coisa é nesse vídeo é nóis vou filmar e aí Se inscreva no canal 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 E o estacionamento 59 Você tá maluco? Chicago, cara do cacete Tá doido? Então a dica é Estacionamento, procura o mais barato Que é o único que dá pra você ter E ir atrás Agora a tower não tem como E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, rapaziada, chegamos em LA e começou a bagunça. Aeroporto esquisito pra caramba, com lácteos, uma confusão, parece Guarulhos, e pra usar o carro também. Todos os balpões automáticos inoperantes, já fiz o check-in online, uma fila desgraçada. Mesma energia do Brasil, bagunça, aí você vê que é diferente mesmo. Quer dizer, a gente nem saiu do aeroporto ainda, mas todo mundo fala, né? Então, a primeira impressão é que é essa, que é bem diferente lá de Chicago, por exemplo. Vamos tentar aqui. E aí, rapaziada, chegamos lá. Galera, estamos em... Venice Beach, cara, é uma bagunça, assim, muito eclética. Tem de tudo e é realmente nos Estados Unidos muito diferente, sabe? E skating, pessoal tomando maconha e outros de urtina, andando, fazendo esporte, correndo. Então, assim, tem de tudo. Muito louco. Música Galera, hoje, dia 31 de julho, a gente saiu de Los Angeles, agora estamos rumo a San Diego. E hoje a gente vai fazer o Top Gun Tour, porque a gente vai passar ali na casa, onde foi gravado as cenas românticas ali com o Maverick no primeiro filme, que fica em Oceanside. E a gente termina em San Diego, onde tem o bar que o Guzzi toca piano e tudo mais, que eles sempre vão ali do primeiro filme. Beleza? Então, partiu. Galera, chegamos aqui em Oceanside. Cara, que lugar sensacional. É uma cidade praiana linda, de férias, assim, você vê que todo mundo tá de férias. Tem as casinhas, os hotéis. E, putz, cara, é, assim, sensacional pra vir, ficar tranquilo, curtir praia, tudo. E fica perto de Los Angeles e mais perto ainda de San Diego. Então, é, eu acho que é um lugar até melhor do que a gente ficou lá, porque dá pra curtir mesmo o verão, as férias, assim. Lindo, lindo demais. E tamo duas quadras aqui da casinha onde foi gravado lá o Top Gun. E daqui a pouco eu chego, tento estacionar e mostro pra vocês. Mas, assim, é lindo. Dá uma olhada aí. Galera, acabamos de deixar o carro ali estacionar. E, olha, aqui é a rua. Nossa, é muito lindo aqui. Muito lindo, realmente. Ali a praia. E ela fica bem no centrinho aqui, tipo... Lindo, hein? Aqui a casa, galera. Tem até uns caças ali já. A moto do Maverick ali. Tchau, tchau, tchau. Senhores, essa é a praia de Oceanside. Que é o negócio mais bonito que eu já vi. Nossa. Ali a casinha que a gente tava. Tem a moto, tudo ali. E aqui a gente vai lá no pier. Pra ter uma visão melhor da praia. Cara, sem brincadeira. Você tá na Califórnia aí e tal. Aqui é o lugar, cara. Tanto lugar pra você ficar, eu acho. Tipo, pegar uns 10 dias aqui. Um hotel em Oceanside. Que você vai curtir uma praia... Nossa, essa loucura de linda. E aí você tá perto de San Diego, Los Angeles e tal. E, putz, com o carro aqui você faz tudo. E é sensacional. Tá doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhores, estamos aqui na frente do barzinho do Top Gun. E em San Diego, bem cara. É bem no centrão aqui mesmo. Ó. É bem no lugar cabuloso aqui. Eu achei que era mais afastadinho um pouco e tal. É nada, velho. Aqui no meião. Vamos ver se eu tomo uma cerveja aqui, né? É isso. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a galera vai pra tomar cerveja mesmo. Tipo, você vê que são frequentadores direto ali. E muito turista também. Sentando no coisa do Guzi lá. No piano e também vindo ali. E o nosso passeio por São Diego acaba aqui. Porque eu queria ir na base aérea de Miramar. Mas é totalmente fechado. Lá onde o Maverick passou de moto. É dentro da base. Do lado da pista. E aí o único lugar liberado é no asfalto longe. Não dá pra ver nada. Então por isso eu nem gravei lá. Beleza? Mas só pra vocês saberem, né? Que fica aqui também. Acho que vai dar umas 15 milhas aqui do centrão. E é isso. E aí o primeiro lugar. E aí o segundo lugar. A gente vai sair. E aí o segundo lugar. E aí o segundo lugar.